VITÓRIA 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 VÃO LEVANDO BRAÇADOS DE ALEGRIA PARA ENFEITAR VITÓRIA O TEU VALOR ENTRE AS TUAS IRMÃS E MAIA GLÓRIA APARECE DISONHE SOBRE A CEIRA ESCREVENDO CAPÍTULO DA HISTÓRIA DE NOSSA AMADA TERRA BRASILEIRA DE SEUTIAU E TÃO PERNAMBUCANO PRECISA DE MEU SANGRE EM TEU FAVOR DA REIA A TIVO COMO O BERNICANO E DESTREMÍO COMO O LURGADOR Entre as ruas e mais de maior glória Aparece visões sobre a ceira Escrevendo um capítulo da história De nossa amada terra brasileira De nossa amada terra